As cobras crescem ao longo da vida, mas a sua pele não cresce com elas. A cada poucos meses elas trocam de pele, como esta fêmea acaba de fazer. Sua pele recém-trocada deixa um rastro de feromônios, enquanto ela abre caminho à frente dele. Deixada de lado como um casaco velho, ela funciona como uma isca para atrair a atenção do macho. Se que ela deixou, talvez decida seguir seu nariz ou língua, porque para cobras o olfato é mais uma questão de gosto. Ao expulsar sua língua, o poderoso chefão coleta partículas do ar e as transfere para o órgão de Jacobson, no céu da boca, para analisá-las. Como uma foto que se revela, essa informação cria uma imagem mental do que ele está provando. Com a língua bipartida, ele sente o gosto em estéreo e capta o rastro dela. Mas a fêmea é prudente e se mantém à frente dele. Deixá-lo se aproximar demais pode ser perigoso. Os machos dessa espécie são conhecidos pela agressividade. Se ele tentar se aproximar com más intenções, ela precisa de uma rota de fuga. Ou as coisas podem ficar feias. Como ficaram para esta fêmea? Num caso clássico de atração fatal. A fêmea atraiu a atenção do macho. Mas será que ele está no clima? Ou ela está brincando com a morte? A cobra real macho avistou uma fêmea logo adiante. Ele se aproxima para poder vê-la melhor. Mas quando ele para e levanta o corpo, ela parece insegura sobre as intenções dele. Najas costumam assumir sua posição clássica quando se sentem intimidadas. Parecendo maiores, elas podem espantar ameaças em potencial. Mas ele pode estar apenas aguçando um de seus sentidos mais singulares e pouco compreendidos. O que nós chamamos de audição, para ele, é melhor descrito como tato. Cobras não têm ouvidos externos, nem tímpanos como nós. Em vez disso, o poderoso chefão sente vibrações provocadas pelo movimento no ar e pelo chão. Uma forma de transmitir essas vibrações é pelo corpo, para os tecidos ao redor do maxilar e para dentro do sistema auditivo. Aqui, o sistema auditivo dentro do ouvido interno transmite o sinal para o cérebro. O poderoso chefão viu ou ouviu algo que o mandou para a direção oposta. A fêmea foi rejeitada. Mas ao menos está viva para contar a história. Enquanto sua prima asiática lida com a rejeição, a cobra da floresta africana Fern está ficando impaciente, enquanto os machos se levantam, posam e voltam a se enrodilhar. Mas parece ser promissor. Romeu recorre à artilharia pesada. O conflito físico representa um grande risco de ferimentos. E mesmo os pequenos, como uma mordida, pode ser fatal na natureza. Mas Romeu tem uma arma secreta. A última escama de sua cauda tem a forma de um espinho afiado. Como um canivete, ele recorre a ela quando as coisas esquentam. Basta um pequeno toque para fazer o inimigo pensar que foi picado. O golpe final quer dizer que Fern é dele. Se não for tarde demais. Ela desistiu de esperar pelos briguentos, preferindo sair em busca do almoço. Romeu terá de procurá-la pela floresta. Existe uma razão para as cobras da floresta terem escolhido os cursos d'água e selvas da África. Sapos, rãs e até peixes formam uma grande parte de sua dieta. E ela precisa ser uma excelente nadadora para se dar bem. Ondulando e se impulsionando para a frente, ela infla os pulmões, mantendo o corpo à tona ao navegar pelos lagos e rios atrás de alimento. Um sapo vê sua chegada. Ao sair saltando, ele não deixa rastro para ser seguido. A visão binocular lhe permite captar pistas visuais sutis, como a respiração do sapo. O sapo sente seu cheiro, mas não sabe de que lado ela se aproxima. Como um lança-mísseis, ela tem o alvo na mira, calculando as coordenadas exatas para o ataque. Econômica com sua valiosa munição, Fern injeta apenas o veneno neurotóxico necessário para matá-lo. Ele infla em uma clássica estratégia de defesa dos sapos, fazendo com que pareçam maiores. É o último movimento que ele fará. Fern engole o sapo lentamente, estendendo o maxilar para acomodar seu tamanho e digerindo sem pressa. Isso pode dar a Romeo a oportunidade necessária para alcançá-la. Enquanto Fern aperfeiçoou suas habilidades de caça na floresta, seu primo capo, uma naja amarela, vive em uma vizinhança ligeiramente diferente. É um lugar onde Fern não sobreviveria. Calor escaldante, pouco abrigo e opções incomuns de presas fizeram com que capo desenvolvesse habilidades especiais e um modus operandi completamente diferente para ser o chefão do deserto. Naja amarela capo, sua fortaleza se estende pela árida região sudoeste da África, um dos ambientes mais áridos da Terra. As vastas e secas extensões de território inabitado moldam os padrões de comportamento de todas as criaturas adaptadas para viver aqui. Mas capo e sua equipe de caçadores diurnos são durões. Eles fazem qualquer coisa para sobreviver. Há muito pouco alimento a ser encontrado aqui, então capo não é exigente. Ele come o que consegue pegar, ou até mesmo restos de carcaças. Mas isso não quer dizer que às vezes ele também está no menu. Para capo, a naja amarela, a paisagem árida de seu território é quase desprovida de rotas de fuga nos confrontos com inimigos. Às vezes, a pose de durão, a inteligência e a astúcia são sua única defesa. O mangusto amarelo compartilha a ronda diurna com as najas amarelas, e é aí que as coisas se complicam. Eles são pequenos, bonitinhos e mortais. Estes dois não são simples rivais disputando a mesma presa. São inimigos mortais. Os caninos afiados e a velocidade de um raio fazem do mangusto um adversário formidável. Se tiver a chance, não vai hesitar em devorar capo. Mas ao se levantar com o capuz aberto, ele causa uma impressão aterrorizante, e isso é o bastante. O mangusto recua. Viver em uma região tão inóspita, com vizinhos tão violentos, realmente pode enfatizar o pior lado de alguém. Aprender a defender seu território rendeu a capo a reputação de ser nervoso e agressivo. Nenhum valentão que se preze sairia desarmado. As najas amarelas são equipadas com um dos venenos mais letais da África. Gota por gota, o coquetel tóxico e viscoso é mais potente que o de qualquer outra naja verdadeira na África. Uma quantidade ínfima pode matar um homem em minutos. Se existe um lugar no deserto que pode estar a salvo de predadores, é no alto. O mais alto possível. Os tecelões sociáveis constroem grandes blocos de apartamentos de grama, concebidos especialmente para afastar predadores. O acesso só é possível por via aérea, de baixo. Mas capo tem um truque para entrar. É uma tentativa que ele precisa fazer. Com a escassez de alimento, a chance de uma pilhagem tão rica é boa demais para se dispensar. Ao subir pelo tronco da árvore, mais de 100 pares de olhos de tecelões poderiam vê-lo e soar o alarme para entregá-lo. Mas ele calculou bem a operação. Os pássaros estão ocupados com a sua rotina diária e suas escamas proporcionam a camuflagem perfeita. Não há mais como impedir sua aproximação furtiva. Ele sente o gosto do almoço no ar. Centenas de vértebras unidas por músculos alongados transformam o capo em uma longa tira elástica, capaz de virar para qualquer ângulo. Para capo, é como saquear uma loja bem abastecida. Um ninho como este é uma valiosa fonte de alimento para ele. Em determinado momento, pode abrigar mais de 200 filhotes. E ele só precisa de dois ou três para se satisfazer. Burlar a segurança de um ninho de tecelões é tarefa difícil. Mas capo está sendo bem sucedido. Seu sucesso é um bom presságio para a temporada de acasalamento. Como Romeu e o poderoso chefão, ele logo sairá em busca de uma parceira. Encontrar uma por aqui pode exigir muita energia. Fern não se afastou muito de onde pegou seu almoço. Isso deu a Romeu a chance de alcançá-la. Fazendo contato visual. Eles parecem gostar do que veem. Mas o estímulo visual é tudo que Romeu tem nesse instante. Mesmo que Fern esteja emitindo sinais de que está pronta para acasalar, ele tem que testá-la com um paladar, só para ter certeza de que estão na mesma frequência. As moléculas dos feromônios sexuais das cobras são grandes demais para flutuar no ar. Para saber quais são suas chances, ele terá de tocar o corpo dela com a língua. O feromônio dá a ele informações importantes como a idade dela e se está pronta para acasalar. De fato, as intenções dela são sérias. Para seduzi-la, Romeu toca seu corpo suavemente com a cabeça, esfregando-se contra ela, ondulando seus músculos enquanto se deita ao seu lado. Quando ela está pronta, levanta a base da cauda e ele entrelaça a dele na dela. Mas o casal se separa por um instante. Suas atividades podem durar o dia todo. O abrigo no oco da árvore proporciona um pouco de privacidade e proteção, enquanto eles estão distraídos. Apenas cobras recém-nascidas, com horas de idade, são mais vulneráveis a um ataque inimigo do que eles estão agora. Romeu e Fern têm sorte no amor, mas o que eles não sabem é que seu aconchego está prestes a ser invadido. Mas não por um inimigo. Isto é trabalho interno. Dois jovens recém-chegados procuram novos territórios de caça. São primos das cobras da floresta. Armados com um poder de fogo singular, estão indo direto para o território de Romeu e Fern, na selva. É início da primavera e Fern, a cobra da floresta, precisa tomar decisões importantes. Apesar de ter acasalado com Romeu, ela ainda não está prêmio. Como muitas cobras fêmeas, ela tem o próprio controle natural de natalidade, que a permite guardar o esperma e se auto-inseminar mais tarde. Ela está esperando o momento e o lugar certos para pôr seus ovos. Eles precisarão de até 80 dias para eclodir, então ela deve ter pressa. Quanto mais ela demorar, mais ao fim do verão seus bebês nascerão. Eles precisam de alimento abundante e do clima quente da estação para ter um bom início de vida. A pressão da competição por comida que eles podem enfrentar durante os meses mais frios podem fazer com que Fern abandone os planos de procriar este ano. Ela pode guardar o esperma de Romeu por meses, até anos. Mas quanto mais ela demorar, maiores são as chances dele deteriorar. Pior ainda, algo pode lhe acontecer antes que ela tenha outra chance de ter seus filhotes. Com o verão a caminho e a iminente chegada indesejada dos primos, ela está diante de um prazo que se extingue rapidamente. Estes são os primos de Fern. Vindo de afloramentos rochosos de grande altitude e das pradarias ao norte do território, a Cuspideira, também conhecida como Farsante, raramente se aventura tão longe ao sul. Então, qual é a sua razão para sair do lugar de costume? Chegando pelo leste, seu cúmplice, o atirador, também está a caminho do sul, em direção à floresta. Ele procura novos territórios de caça. Seu verdadeiro nome é uma pista das armas únicas e altamente especializadas que ele e seus primos carregam. Ele é uma cobra cuspideira moçambicana. Juntos, eles vêm armados até os dentes. Literalmente. Como suas parentes najas, eles também têm presas como agulhas. Mas com uma adaptação extra. Para mais poder de fogo. Os dutos centrais são como a trajetória de um rifle de alta pressão. Mas personalizados, com o ponto de saída na frente da presa ao invés de na ponta, como o de seus parentes não cuspidores. Significa que quando forçam o veneno em alta velocidade através de suas presas, elas disparam para qualquer direção em que estejam mirando, borrifando seus alvos com spray tóxico a até 3 metros de distância. É a arma de defesa perfeita. Não existe nenhum contato. E o veneno nos olhos das vítimas pode cegá-las rapidamente. As cuspideiras são identificadas pela faixa branca no pescoço ao armar o bote. Mas são mestres no disfarce. Suas escamas dorsais variam do cinza sujo ao amarelo vibrante com listras vermelhas, tornando-os difíceis de identificar. Mas esse não é o único truque que as cuspideiras têm na manga. Um velho rival acaba de fixar residência nas rochas que a cuspideira e seu grupo costumam patrulhar. Ele tem a reputação de matador de cobras. Pesando até 15 quilos, os monitores se alimentam de cobras como as cuspideiras. Mas o lagarto está prestes a ser ludibriado. Se as cuspideiras não conseguem escapar do confronto cuspindo, elas se fingem de mortas. Tão bem que seriam dignas de um Oscar. Mas não é só a morte que elas sabem fingir bem. Suas escamas afiadas, diferentes da pele brilhante e suave da naja, traem a verdadeira identidade dessas impostoras. Elas são apenas parentes distantes que adotaram características das najas. Mas estão se provando dignas de serem membros honorários da família. Ao sair de seu território, a cuspideira passa por assentamentos humanos no caminho. Ela e seu grupo são frequentemente encontrados rondando casas e construções. Mas não é porque gostem de gente. A cuspideira tem um negócio bem-sucedido de controle de pragas. É a reputação de não fazer prisioneiros. Roedores espalham doenças e causam destruição. Uma única fêmea de rato pode ter até 140 filhotes por ano. Sem controle, os roedores dominariam o mundo. Ela não costuma ser vista nem ouvida, mas é educada e desempenha suas tarefas na casa. Em troca do aluguel, ela livra os lares de outros hóspedes indesejados. O mais breve contato é suficiente para que ela inflija sua mordida letal. Neurotoxinas inundam a corrente sanguínea, desarmando rapidamente seu sistema nervoso, matando em minutos. Uma cuspideira adulta pode se alimentar apenas uma vez em várias semanas. Mas ela ainda não está satisfeita. Sempre há lugar para a sobremesa. Suas preferências podem parecer repulsivas e sua presença provoca medo. Mas a cuspideira não é pior que seu cúmplice asiático. Uma cobra que também adotou o nome de Naja. E cujo status real serve como um disfarce conveniente para seus diabólicos hábitos e preferências. Com sua aparência de Naja e características anatômicas semelhantes, o poderoso chefão também conseguiu se passar por um deles. Mas uma pequena diferença no menu em relação ao seu jantar difere as cobras reais de suas verdadeiras parentes najas. Viver próximo a assentamentos humanos significa que o território de caça do poderoso chefão às vezes se estende até a aldeia mais próxima. E ele não é o único atrás de comida. Uma bela cobra rateira também faz sua ronda. Uma bela cobra rateira também faz sua ronda. T moral da Rua e morte Usum Fundação em Waiti Duos E o mesmoミ towers ou Spartacos de investigação Ludovico A Câmara A Câmara Lembre A hesitação da cobra-rateira faz com que ela perca sua refeição. Mas o rei não erra a mira. Todas as espécies de Naja comem outras serpentes se tiverem a chance. Cobras reais preferem se alimentar exclusivamente de cobras. O poderoso chefão só está fazendo jus ao nome da espécie. Ophiophagus hana. Traduzindo, quer dizer, comedor de cobras. Na África, caçar é a última preocupação de Fearne. Ela escolheu cuidadosamente um ninho e pôs seus ovos. Suas obrigações maternais acabaram e ela não vai voltar. O ninho corre um grande risco com os predadores, como a cuspideira moçambicana. Se for encontrado, será uma refeição fácil e nutritiva. Mas é o que existe além das fronteiras do território de Fearne que captou a atenção desta cuspideira. Jardins exuberantes são o habitat perfeito para o atirador, que procura um novo território. Entrar não é fácil. Os residentes locais não são amistosos. O atirador veio atrás de uma grande recompensa. E se adaptar a um novo habitat é um pequeno preço a pagar em troca. Mas quem disse que é fácil ganhar coisas que varem a pena? O atirador terá que tentar uma nova estratégia. Talvez a ronda noturna seja mais lucrativa. Para a cuspideira moçambicana, se instalar nos subúrbios e fazer a ronda noturna está dando certo. Na escuridão absoluta, sua excelente visão noturna não é o único sentido que ela usa para caçar. Combinando sua habilidade de provar o ar com o olfato, ela pode identificar a posição exata do alvo. O sapo pressente o perigo. Mas para onde ir? Ele faz a escolha errada. Fern escolheu bem o local de seu ninho. Durante quase dois meses, ele passou despercebido por predadores. Mas agora é o fim da estação. Os recém-nascidos podem ter dificuldade para encontrar presas pequenas como rãs e sapos jovens. Um exército de minúsculos soldados armados com armas químicas se espalham pela floresta. Assassinos por natureza, a solta. Os sentidos de pétala estão despertando. Ela tem 30 minutos de vida e está faminta. Para comer, ela deve caçar. Ao verdadeiro estilo da espécie, ela vai para a água, programada geneticamente para procurar presas anfíbias. Apesar de ter herdado os instintos assassinos da mãe e de ter as ferramentas certas, ela ainda precisa aprender a usá-las. Faz uma semana que ela eclodiu e ainda não fez nenhum ataque bem-sucedido. Apesar de ter nascido com um grande saco vitelino no estômago, ele só vai conseguir nutri-la por duas semanas. Ela não pode desistir. Ele é três vezes maior que ela, mas sua primeira mordida é o bastante para injetar o veneno paralisante. É isso! Tchau, tchau. A perseverança de pétala compensou. Com o tempo, ela vai aprender a comer com mais elegância. Mas por enquanto, ela provou que pode sobreviver às emoções fortes da vida de uma naja. Os membros da Máfia das Najas não são apenas mestres do terror. Suas vidas são repletas de inimigos competindo por...